Depois que terminava a Sukkot, levava uns 15 dias até todo mundo voltar pra casa. Afinal de contas, tinha gente que morava até lá onde hoje é o Iraque. Por isso que só hoje, dia 7 de Reshvan, é que começam as rezas pra chuva cair, embora a estação chuvosa já tivesse começado. Mas assim, dava tempo de todo mundo chegar em casa e só depois começavam as rezas pela chuva. Agora imagina uma estação chuvosa em que tem chuva com abundância. Mas imagina que o solo, de alguma maneira, tá impermeável. O que é que acontece? Ou imagina a seguinte cena. Uma sala onde tem uma chama muito intensa brilhando. Só que a janela por onde essa luz sai pro mundo, a janela tá suja. Ou a janela tá muito suja. O que que acontece com essa luz? Outro exemplo, imagina dois ímãs que se atraem mutuamente, se a gente coloca alguma coisa entre eles. Já fica meio debilitada essa atração, não é? Agora, e se a gente colocar várias camadas? O que que acontece? Você já ouviu falar em clipá? No plural são clipót. Pois é. Clipá é uma casca, é um tipo de uma couraça que a gente coloca entre nós e a vida. Entre nós e os outros. Entre nós e Deus. Entre nós e nós mesmos. Às vezes porque a gente não quer sentir dor. Às vezes porque a gente não quer ver a realidade como ela é. Às vezes por medo. Mas o fato é que a gente coloca camadas entre nós e os outros. E aí essas camadas têm um efeito parecido com o da janela suja. Ou parecido com o das camadas entre as pedras imantadas. Ou com um solo impermeável. Elas dificultam que a gente consiga receber as bênçãos, como a chuva. Elas dificultam que a gente consiga se conectar com os outros, como os ímãs. E elas dificultam que a gente projete a nossa luz para o mundo. Se por um lado é algo que é realmente doloroso ter essas clipót. Se é algo que nos afasta da vida. Por outro lado, a gente mantém elas porque de alguma maneira elas são convenientes. Porque elas às vezes poupam a gente de alguma percepção que a gente não quer ter. Ou de alguma dor. Agora, a boa notícia é que se a gente começar a prestar atenção nessas camadas. A gente consegue superá-las. Até que a gente não precise mais delas. E se a gente começar a prestar atenção nos efeitos dessas camadas. E muitas vezes nas perdas que essas camadas implicam. A gente vai ter uma melhor auto-percepção. E a gente vai se fortalecer. Justamente pra gente se liberar delas. E dentro dessa casca tem luz. Tem muita luz. Pra gente. Pros outros. Pro mundo. E pra gratidão. Ao Criador. Boa busca. Shalom. Boa busca. 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 Amém. 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 Amém.